Os motoristas que passavam ontem pela BR-343 em Piracuruca levaram um susto enorme. Um animal atravessou a pista por volta das nove e meia da noite. Mas não era um animal comum desses que costumam aparecer na estrada. O animal em questão era uma cobra de aproximadamente um metro e vinte centímetros de comprimento. Ela estava em situação de vulnerabilidade e tentava atravessar a rodovia. Por pouco, não foi atingida pelos veículos. Os policiais rodoviários que estavam realizando a ronda capturaram a cobra e a levaram para um local seguro, distante da zona urbana.